Gente, tá no ar a entrevista com o Daniel Djal, exclusivo aqui no Ceará Abelha, com o nosso cantor master aqui. Aí, Djal. É isso aí, Léo. Obrigado pelo carinho a toda a sua equipe, valeu? A toda a galera que faz o Ceará Abelha e dizer que vai ser demais! Confere aí, né, Djal? Manda aí. Se liga aí, daqui a pouquinho. Valeu. E aí, vamos falar agora da época da saída da Ana Gouveia, que foi uma história que ficou muito bafafá, que ela não gostou muito da história lá do Ed Casa, né, da música. O que foi que aconteceu lá no Ed Casa, que ela saiu de lá já pedindo demissão? Eu não sei, eu não sei se é porque tinha cantado demais, ela se achou que tava demais, não sei. Eu acho que... Deu uma, bateu uma doidira nela, ela quis sair, pediu pra sair, pronto. Mas ela teve um mal-estar por causa desse negócio de música lá no programa, porque foi ao vivo, né? Sempre, às vezes, quando tem muita coisa assim, quando... Eu sou um cara que eu não ligo mais pra... Eu nunca liguei pra essas coisas de cantar, de achar, ah, que eu vou ter que cantar esse, não. Eu vou onde meu pé dá, certo? Se não for pra mim cantar, vou estar do mesmo jeito. Já fiz programa da Globo, até eu falei assim, disse, não, se for pra Bel cantar mais, deixa eles cantarem. Porque é bom que pelo menos eu não vou ficar ali sem fazer nada ali, fica feio. Não é porque eu não queria cantar, é porque fica feio mesmo. Calcinha Preta, entrava os dois, parece que ia entrar os quatro. Aí a música é o quê? É do Calcinha Preta. A marca é o quê? O carimbo da vinheta é o quê? Calcinha Preta. Então, eles dois estavam cantando ali. Então, eu já fiz mais ou menos isso, mas foi questão porque eu não iria cantar. Tava tudo certo, a gente foi porque eu ia cantar um, cada um ia cantar um e tal. Sabe que esses programas da Globo, assim, é inesperado o que eles fazem na hora. Eles mudam tudo na mesma hora que você tá lá, tem uma coisa pra fazer, depois eles querem que você faça outra coisa. E às vezes eles que escolhem as músicas, você não tem nenhum, né? Às vezes eles querem botar só... Eles escolhem uma música que ajudou muito na banda na época, foi a da novela, foi por causa da novela. Porque aquela música, ela já foi regravada em vários, vários, vários cantores, Raí, Zé Cantor, Tati Gal, canto de gravar. É, os veteranos já. Sabado aqui, já. Dois Rivaldo Dantas. Então, a novela ajudou muito e mudou também porque a gente fez o estilo, a cara do Calcinha. Ficou diferenciada e marcou pelo personagem que teve na Globo. Então, nesse dia ela realmente saiu já chateada com a situação. Pediu pra sair, vocês não se falaram mais nesse dia? Não, eu nunca, graças a Deus, eu nunca discuti, falei nada com ela. A gente sempre foi de conversar, de falar. Eu não tenho nada a falar de Ana, que ela nunca me fez nada. Nenhum nunca fiz nada pra ela. Agora, às vezes, bato com as doideiras dela que parece que eu não entendo como é a pessoa. Mas a minha amiga é abençoada de Deus ali, é a mulher de Deus, eu gosto muito dela. Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim. Se você quer ver essa entrevista completa e mais, você vai acompanhar aqui no nosso canal de Sarabelha. Clica em vídeos que você vai ver todas as novidades e as outras partes dessa entrevista. Que ela contou tudo e ela também. Não percam, vou lá. Vai lá. Contamos tudo. Tudo e mais um pouco. Olha aí. Tchau.